Restaurar a dignidade e recriar a cidadania para as pessoas em situação de rua Esse foi o tema do seminário Repense e Reconstrua Hoje na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo A repórter Daiane Ponte acompanhou o evento O seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas Direito, Comissão Arnes e Fiesp Discutiu medidas para assegurar a cidadania da população em situação de rua em São Paulo Um contingente que cresce a cada dia Segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos O Estado está no topo do ranking nacional com 25% dessa população do Brasil De acordo com o censo da Prefeitura, 32 mil pessoas vivem nas ruas da capital paulista É importante que num lugar como esse, onde o PIB é muito alto Num lugar onde os recursos financeiros são prioridade, que a prioridade seja a pessoa Nós estamos vivendo uma das piores crises habitacionais da história da cidade de São Paulo E o paradoxo, e é muito importante a gente entender isso É que nos últimos 10 anos nós vimos uma explosão de produção De lançamento de novas unidades residenciais e ao mesmo tempo uma explosão de pessoas morando na rua Por quê? Porque, na verdade, toda essa produção que foi feita foi uma produção que aumentou o preço dos imóveis Que foi dirigida muito mais para o investimento do capital financeiro do que para as necessidades de moradia na cidade De forma que o preço dos aluguéis cresceu muito mais do que a renda O preço dos imóveis cresceu muito mais do que a renda E, portanto, muito mais gente não tem hoje onde morar Diante desse cenário, a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, tem feito muito pouco para atender essa população crescente O programa Reencontro, que oferece casas modulares de 18 metros quadrados para a população em situação de rua É considerado insuficiente para atender suas necessidades Pois se trata de uma medida transitória que não resolve o real problema da falta de moradia na cidade A gente na rua, nos movimentos, tem um dizer, nada de nós sem nós Tudo é feito de cima para baixo O que eu acho que você precisa Não perguntam o que realmente a população precisa, o que as pessoas precisam Porque a minha necessidade não é a mesma da sua Não é a mesma do cadeirante Não é a mesma de uma pessoa que não tem visão Não é a mesma de uma mulher que tem vários filhos e um homem solteiro Então eu acho que o que falta é o diálogo com a população Os movimentos, é pesquisa realmente que as pessoas precisam Além da ausência de políticas habitacionais, a arquitetura urbana em São Paulo também tem promovido a exclusão social Ao expulsar pessoas dos espaços públicos Isso se reflete na instalação de grades, lanças, muros e pedras Impedindo a aproximação e permanência de indivíduos em situação de rua, de residências, estabelecimentos comerciais Viadutos, praças e demais espaços públicos A purofobia ou a pobrefobia é a forma de espantar as pessoas Ao invés de acolher, espantar e hostilizar Nós precisamos sair da hostilidade pra hospitalidade Além do mais, muito grave o anúncio de que a Prefeitura de São Paulo No único programa que tinha de locação social na cidade de São Paulo Que é uma opção, é uma opção pra população de rua Um programa de aluguel social A Prefeitura está simplesmente abrindo mão dos edifícios de locação social E entregando isso pra quem mora lá Neste ano de eleições municipais, repensar e reconstruir políticas efetivas Para atender essa população é essencial para garantir a dignidade das pessoas Que vivem nas ruas de São Paulo Quem está na situação de rua já está em vulnerabilidade, já está fragilizada Ela não precisa ser tratada como um objeto, assim como um ser humano Então eu acho que o que falta muito nesses equipamentos é preparação É humanização, tanto dos funcionários como do poder público O poder público olha pras pessoas de rua, não como moeda de troca Volume, moeda de troca, não Como seres humanos que estão precisando de alternativas pra mudar sua condição de vida Portanto, essa reunião nesse centro industrial Com o apoio do presidente Josué de Alencar E com o apoio da Fundação Getúlio Vargas É uma iniciativa muito importante Principalmente porque nós tivemos a adesão de representantes de movimentos de defesa da população de rua E com o apoio da Fundação Getúlio Vargas 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 E aí E aí